Fé em Deus que ele é justo, vem irmão, nunca se esqueça Fala aí molecada, salve DS aqui trazendo mais um vídeo com vocês E mano simbora lá porque hoje eu vou jogar um sniper bolado E velho, como vocês podem ver aqui eu tô naquele mapinha de Halloween O mapa é o parque assombrado cara E sinceramente, cara, naquela vez o mapa veio e eu fiquei bem chateado pelo mapa ter saído Acredito que mesmo sendo uma atualização de Halloween, deixa a porra do mapa se foda Porque, velho, esse mapa é muito daorinha Ele tem uns pixels bem massas pra tu tá batendo o teu game E eu particularmente curti, mano, esse mapa, velho Eu acho que ele poderia ficar, mano Eu até só vou errando muita bala Já vi um cara lá, ó Vamos dar uma olhada aqui Ah, morri, mano, caralho Comecei morrendo, velho Então, eu vou aproveitar, né, já que tá aí no Halloween Halloween Vamos aproveitar, velho Vamos aproveitar que tem aqui o mapa novo e vamos tecar uns caras Vou pegar um aqui Vou mirando assim Eu tô não acertando o quick, né Não tô jogando CS, não tô acertando mais quick, velho Tô acertando só com a mira cravada Então vamos jogar do jeito que eu tô acertando, né Costa, velho Ah, vai lá Tô rindo de quick, velho Tô rindo pra caralho de quickscope Vamos que vamos, rapaz Vamos ver o que a gente arruma aqui, velho Vamos ver se a gente consegue fazer um frag bom até o fim do game A gente sempre começa mal, né, mano Isso aí é meio padrão, velho Começa um lixo E metinha de 1500 likes Tá gostosa, tá saborosa Mano, se eu acerto é na Pearson, velho Ó, o cara vai vir aqui, ó Vamos pular aqui Ah, mano, caralho Eu não acerto o bala nessa porra Vou deixar aqui, ó Vai Ruxei Vou gravar aqui, ó Tá vindo um Parou Ah, mano, sério Eu tô ruxando pra cima de mim aqui, ó O que que eu tô perdendo, mano? Olha isso, como eu tô merda no quick Ah, mano, sério Ainda acontece isso ainda Ainda acontece isso ainda, né Point blank ainda Salve Salve pros moleque que tá na sala aí É nóis Olha eu apertando o F pra ver a arma Demorou, hein Putz, o cara só vai ficar aí mesmo Ah, mano, sério? Eu tava vendo esse retaliador ali, velho Falei, mano, não vai passar ninguém ali O cara tá ali, né, velho Como que vai passar alguém? Passou Ó, tô mirando aqui Vem um cara ali, ó Ah, velho O cara botou a cabecinha Botou só a cabecinha Vou chegar Vai tomar no cu Você tá dando um tiro, mano Olha isso Ah, velho Você sabe o que vai resolver meu problema? Eu vou pegar a merda da Sheetek, velho Aí vocês vão ver Eu vou acertar a bola Olha isso Corre desse cara aqui Nossa, mano Cacete, velho Vai no quick, velho Se foda Desmoco aqui, ó Desmoco aqui é GG O cara ia aparecer, mano Olha isso Ah, PBzão Errou Puxa a Sheetek Vai, vai A galera tá discutindo Os caras discutem muito no chat, mano Caralho, velho Por que vocês discutem tanto? Por que tanto ódio assim no coração? Vem atrás de mim Meio, né? Só que eu tô com merda Boa Aí, ó Camila cravada Eu tô acertando, mano Nossa, o cara O cara Foda é o squeak Não tá entrando squeak, velho Jogando CS de AWP CS de AWP Não tem esse lance de squeak, né, mano Preciso jogar assim, ó Você pega o cara aqui Pega o cara ali Opa Você pega o bonitão aqui, ó Você pega o bonitão ali De Sheetek Ah, mano Sabe o que? Dá o cu, cara O cuzinho mesmo Com força, velho Caralho, viado Que bala, mano Monstra mesmo Tô dominando essa porrinha aqui, viado Nossa Sério isso? Sério isso? Ai, que delícia, cara Uh, rolou um piercing, hein Aí sim, viado Taca lá, ó Rolou um piercingzinho Já rushei Cavando Mano, como não pegou, cara Tava com a mira no viado, velho 28 bala 7 Vambora Vambora que tem Vambora que tem game Simbora Enquanto você vai dando likezinho aí Metinha de 1500 Ou Fazia um mês Que eu tinha saído, né Tipo Sair correndo O cara vai e me mata, mano Tá certinho, PB Tá certinho O netcode aí Tá sempre bom Tem cara Aparece nesses motos também Nossa Mais um piercing Puta, sérião Serião Que não pega uma bala Nesse cara, velho Que que esse cara tem demais Nossa, tecou ainda Corre Aqui, vai Pega essa gente Ali Mutiu Aqui, ó Tomei bala da onde? Ah, o cara aqui Do meu lado, velho Nossa, se eu dando Hs Em todo mundo agora, né This is a Fuck them What a fucking penis Tchau Olha lá, tchau O cara veio aqui, ó Suavão Veio ninguém Smoka, né Fica aqui de camper Suavão Bota umas balas Nesse pente Fazer um double kill Fazer um triple kill Fazer um team killer Ruxa aqui Atirando a smoke Ele vai aqui Caga Tem um cara atirando daqui, ó Você erra nele Aí você erra nesse Aí você pega esse Aí você sai recarregando Aqui Porque vai rushando Pra cima de ti Você vai cravar aqui Passei Suavão Vai rushar aqui, ó Lá tá vendo Tranquilo ali Pega aqui Não tem ninguém Pega aqui Corre, né Correto Tranquilidade total Tranquilo Tranquilo Pega mais um Tranquilidade Tranquilidade é sempre bom Caga em um Mentiu que não pegou nesse Mentiu que não pegou muito Mentiu rude Pega esse Dá um strengthzinho Pega mais um Boa Pega outro Tranquilo Tá bem suave Bem suave Opa, errei Opa, errei Tranquilo Tranquilidade Omitiu Omitiu Agora vão rushar Pra cima de mim Pra baixo Puxa a arma Tranquilo Bem tranquilo Bem suave Bem suave Suavidade total Vai na esplanagem Pra que stress Vai tranquilo Vai tranquilo Quer ver mais uma vez Tranquilidade Tranquilidade Pega esse Muitinho ali Vou dar uma de brada Não tem ninguém Pra cá Não tem ninguém Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vai ver aqui Eu acho Bonito Que bonito Peguei o primeiro Escapei Sacana Vai rushar Nossa Mentira Mentira rude Rude essa mentira Mentira rude O cara já chegou E já atiou assim Rapidão Sai fora Nem fodendo Nem fodendo Tem um delay aí Tem um delay aí Até o cara descobri Que eu tô naquele pixelzinho Vai rujando aqui Calma Calma Vai rushar pra cima de mim Da cover team Fica pulando Fica pulando O cara vai querer Vim pegar eu Ah Tecou o cara da frente Era o terceiro piercing de hoje Era o terceiro piercing do dia O cara tecou Tecou rude Tocou bonito Gostoso Forte Grande Ruxa 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 Bolubido De merda Caramba aqui Nossa Esse pixel aqui Olha esse pixel aqui É melhor ainda Se visse gente Vem alguém pulando Sempre vem um louco Uma gazelinha Tô cravado Não vem ninguém Na cravadinha De mira do DS Tá segurando Tá aqui agora Ó Vem igual louco Olha ele aqui ó Só corre Carrega da tem Dá Tranquilo Tranquilidade Agora o rap tá em ação Tocou mais um Faz errar Isso desce Não sei quem ia atirar Mano Não sabia em quem ia atirar Tinha uns com os respawns Outro com não É foda 55 barra 13 Galera querendo que calma Não desce Que canal Fio Tranquilidade Tem que jogar na tranquilidade Snipera da tranquilidade Tem um cara aqui ó Chega mirando Peguei mais um Muito óbvio Muito óbvio Lagado Lagado Tem aqui ó Opa Fudeu Carrega aqui Tranquilo Bem tranquilo Ah Nas minhas costinhas 57 barra 14 Chegando ao fim Galera Eu espero que vocês tenham Curtido mais um videozinho Curtiu Vai largando o like Não se esqueça de se inscrever No canal Faltam dois skills Vamos ver se a gente faz mais um Fizemos um Segundo heró Olha o cara matou 58 14 Curtiu Sinto o like nessa porra E tamo juntão Espero que tenham gostado de verdade Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Na descrição Ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E eu Fui